Fala, galerinha do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima! Pessoal, antes de continuar com o vídeo, você se inscreve no canal, nesse botãozinho, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nem o vídeo, tá bom? Dá muito, muito, muito like nesse vídeo, tem que dar like, senão eu não vou dar conta de comprar o que vocês estão vendo no título, tá bom? Dá muito, muito like nesse vídeo e me segue no meu Instagram, que vai estar passando aí, que é arroba milena underline, cristina underline e pires, tá bom? A introdução minha, eu já sei que é voando, é uma voadeira, é uma voadeira, né, gente? Pessoal, ó, o que vocês estão vendo, vocês acham que isso aqui é amarelo? Eu acho que sim, né? É amarelo sim, gente! Faz o barulho! É amarelo sim! Então, gente, hoje foi um vídeo, vai ser um vídeo, vai ser o primeiro vídeo de 24 horas, né? Vai ser hoje, na verdade, eu estou gravando hoje, porque eu vou comprar os treinos hoje, mas vai ser amanhã, né? Vai ser um vídeo de 24 horas, tá bom? 24 horas comendo comida amarela, gente! Eu botei no meu Instagram, no meu Facebook, se vocês queriam alguma comida com cor ou com alguma letra, vocês votaram mais em cor, então vai ser amarelo, tá bom? Estou até com a blusinha do militar, Milena e Cristina, tá vendo, gente? É a única blusa amarela que eu tenho, na verdade, eu tenho duas dessas, né? Porque quando eu estudava, meu pai comprou duas pra mim. Então, eu acho que é a única amarela que eu me lembro, deixa eu ver, estou vendo no meu guarda-roupa, eu acho que tem nada amarelo ali, só essa daqui mesmo. Então, vai ser um vídeo de 24 horas comendo comida amarela. Então, eu, quando eu chegar no meu serviço, eu já vou no mercado com meu pai, já vou comprar coisas amarelas pra mim comer, né? Pra mim comer de café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, né, gente? Vamos ver coisas amarelas pra mim comprar, né, gente? E vocês comentem aí qual cor mais que vocês querem, a próxima cor, tá bom? Comentem muito a próxima cor que vocês querem ver, ou alguma letra, tá bom? Que eu vou estar comendo, tá, gente? Então, vamos esperar de tarde pra mim ir lá comprar, né, as coisas amarelas. Pessoal, eu tô aqui no mercado, né, vim comprar. A Sofia tá aqui dentro do carrinho, né, Sofia? Eu peguei uma caixa de leite porque... Porque a Sofia bebe leite, né, gente? Eu tinha já que comprar, então eu já passei pra comprar. Eu vou... Ver aqui as coisas, eu fiz a listinha, né? Das coisas que eu vou comprar amarelas, né? Vamos ver se tem, né, gente? Vamos ver. Vou ver aqui. Uma coisa amarela aqui, ó. Já peguei dois. Né, Sofia? Que tá acima do carrinho. Vamos agora caçar alguma coisa, mais coisa amarela, né, gente? Pessoal, eu tô aqui procurando suco. Vamos ver o suco, né? De... Amarelo, tem que ser amarelo, né? Vamos ver aqui. Maracujá, né, gente? Amarelo, né? Maracujá. É. Sim, amarelo. Não é laranja, é amarelo. Acho que eu vou levar só um pouco. Né, Sofia? Dá tchau. Tem muitos outros sucos aqui, deixa eu ver. Pega esse aqui de baixo. Já vem a doça, a maracujá, esse daqui. Não, peraí. Esse daqui, gente, achei o mais barato ainda. Pode ser esse daqui mesmo. Esse daqui. Maracujá. Que é amarelo. Tem que ser amarelo, senão... Tem muita coisa amarela aqui. Eu acho que eu vou levar esses cheetos aqui. Esses cheetos aqui, que é amarelo. Deixa eu ver... Acho que pode ser esse daí mesmo. Deixa eu ver outros aqui. Dá pra ver o... Dá pra ver o... Dá pra ver o... Dá pra ver o... A benção. Bom dia, gente! Ai, gente, tô falando bom dia sim. Gente, olha a minha boca. Hoje ficou bem aqui, gente. Pois é. Gente, então, hoje começa o vídeo de 24 horas. E aí, comendo comida amarela. Ó, tô de azul e amarelo. Por quê? Gente, tá muito, muito frio. Agora que é 5h20 da manhã. Amanhã. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Porque eu tenho que tomar esse horário. Senão não dá tempo de eu ir pro serviço, tá bom? Aí eu vou... Por isso que eu tô com essa blusinha meio que amarela e meio que azul. Porque, tipo, eu não tenho blusa de frio. Tô da amarela. E essa blusa de frio é do meu pai. Quer ver? Vou mostrar meu look pra vocês. Ó. Tá vendo? E esse short aqui é do colorido. Tem algumas coisas amarelas. Tá vendo? Tô combinando. Então, vamos lá pro meu café da manhã. Tchau. Vai ser pão. Pão, né? Mas eu acho que eu vou comer só um. Porque eu não sei se eu tô comendo dois, né, gente? Mas vai ser pão. Né? Que eu comprei ontem. Mas eu não mostrei pra vocês, né? Porque eu não mostrei. E pão com margarina. E eu acho que eu vou assar o pão. Porque margarina é amarela. Gente, que eu vou... Aqui, ó. Amarela. Margarina é pão com margarina. Com café da manhã é ótimo, né? A gente tá um tempo com um pão com pão. E vou fazer... Um suco de maracujá. Pra me tomar aqui amarela também, gente. Nossa. Então, amarela é uma cor muito boa de se encontrar. Eu não encontrei muita coisa no mercado. Mas esse vai ser meu café da manhã. Pessoal, meu pãozinho tá aqui, ó. Com margarina. Eu vou passar a margarina aqui em cima dele pra me assar, né? Já arrumei meu café da manhã. Ó. Suquinho amarelo. E... A gente tem suquinho amarelo. E pãozinho que amarelo. Deu uma queimadinha, gente. Mas é amarelo, né? Aqui, pra vocês verem, ó. Só porque deu uma queimadinha. Mas então meu café também eu vou comer agora. Gente, sério. Olha. Eu amei, gente. Olha pra você ver. Tô amarelinho, né? Hum. A cor amarela é muito boa mesmo. Tem muita coisa, né? Hum. Muito bom. Gente, faz um tempo bom que eu não comia pão. Sério mesmo. Sempre com pão de queijo, pão de queijo. Muito bom. E pessoal, cheguei aqui em casa na hora do almoço agora. Pessoal, o que que nós vamos comer? O que que nós vamos comer? Comida amarela. Sim, porque é 24 horas comendo comida amarela. Comendo e bebendo, né, gente? Vou comer, ó. Macarrãozinho de galinha, gente. É muito gostoso. Comprei dois. Não sei se eu faço dois. Porque eu tô brocado, gente. Sério. Eu acho que eu comprei. Comprei dois e eu tô com muita fome. Eu não sei se eu faço dois. Vou fazer um. Se eu tiver com uma... Depois eu tiver ainda com fome, eu faço outro. Aqui, minha água já tá... Ai, peraí. Minha água já tá fervendo aqui a nossa vasinha. E aqui, você vê, gente. A comida, a janta de ontem. Tudo era pra me esquentar pra comer hoje, né? Mas agora eu não vou comer. Meu arrozinho. Ai, que delícia. Minha carninha tá tão rosto. Vou comer o quê? Macarrão. Porque dia 24 horas comendo comida amarela. Então, vamos fazer o meu macarrão, né? Pessoal, vou experimentar agora, né? Que eu não experimentei, né? Peraí, vou pegar mais um pouquinho, né? Gente, supim, eu amo macarrãozinho hoje. Olha que delícia. Nossa, tá amarelinho. E o meu suquinho. E agora, vou terminar de comer, né, gente? Porque eu sou dessa. Já almocei e eu tenho que falar pra vocês. Comi dois macarrãozinho hoje. Sério, comi dois. Porque eu tava com muita fome. E agora eu vou comer banana, que é amarela, né, gente? Gente, banana é amarela por dentro, não é? É porque é um amarelo bem clarinho. Vou descascar ela aqui, quer ver? É, não é? Não é branca não, é branca? Não, gente, banana não é branca, é amarela. É porque é um amarelo bem clarinho. Comi minha bananinha. Vou descascar aqui. Que tá mó difícil descascar com a mão. Mas aí, ó, é um amarelinho clarinho. Aí, ó, é amarelinho, não é branco. É amarelinho. Branca é minha parede, ó. Sim, tá encardida minha parede, né? Mas ó a diferença, ó, peraí. Tá vendo? É um amarelinho isso aqui, gente. Hum. Já tá bem, ó, durinho. Gente, mas... Uma banana, uma golaça, muito, muito, muito. Muito bom. E eu vou continuar comendo minha bananinha aqui, né, gente? E até de tarde com mais coisas amarelas. Aqui é 24 horas. Quero ver o que mais que eu vou comer amarelo de tarde, né? No meu lanche, na minha janta, né? Porque eu já comi dois macauzinhos hoje. Não ia ter deixado um pra janta, não. Eu comi dois hoje, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai sobrar pro lanche. Boa tarde, pessoal. Voltei do serviço. Olha a Sofia. E... Voltei. Gente, eu não sei se eu vou lanchar, porque eu tô cheia, né? Mas... Vamos ver o que eu vou fazer de janta. Talvez eu vou fazer uma batata frita, né? Eu não sei. Um ovo mexido, né? Amarelo, né? Que fica amarelo o ovo mexido. E comprei também... Um cheetos também. Então, acho que eu vou fazer só a batatinha pra me jantar. Com ovo. E depois da noite eu como um cheetos, um suco. Não sei, gente. Vamos ver ainda. Eu não vou fazer agora, né? Porque eu não tô com fome mesmo agora. Você vê tanta comida ainda que sobrou, gente. Nossa, meu Deus do céu. A Sofia vai jantar, né? Porque a Sofia... Talvez você pergunte. Nossa, e a Sofia? O que ela vai comer? Vai comer só isso? Não. A Sofia vai jantar. Tem a janta dela pra minha filha. Tá em fase de crescimento, né? E é um bebê, né? Tem que ter alimentação certinha, né? Se eu sou doida, minha filha não é, né? Pra comer só isso aqui na noite, essas coisas, né? Então, eu... Eu sei, né? Que eu posso. E minha filha, eu também sei que ela tem que jantar certinha. Comidinha dela certinha. Uma carninha, um arrozinho. Então, é bom que eu esquento ali a comida ali. Faço um... Faço um macarrão pra ela. Um macarrão vermelho, né? Uns trenzinho pra ela. Ela vai jantar e eu vou comer a minha comida amarela, gente. Porque eu tô até agora com a minha blusa. Depois que eu banhar, eu acho que eu não tenho mais blusa amarela. Porque eu já usei as duas dessas daqui igual. Não tem. Eu vou ficar sem blusa amarela, gente. Sério. Então, eu vou me esperar pra mim ver o que eu vou fazer, né? Mais de noitinha, assim. Pessoal, não encontrei a roupa amarela, mas tomei meu banho e vesti pijama. Porque não tenho mais. Sério, minha gente. Roupa amarela eu só tenho aquelas. E eu tô fazendo minha janta, que é uma batata frita. Aê! Sentei batata frita e a Sofia tá jantando, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Oi, mãe! Fala, pô, você tá jantando, papá? Fala, a minha mãe é boba comer essa coisa amarela. Fala! Pois é, gente. Eu tô fazendo minha batatinha. Agora eu vou mostrar pra vocês quando ela tiver fritinha pronta. Ai, que delícia. Me deu até o que eu tava comendo minha batatinha. Tipo, nossa, foi um tempo que eu não como. Mas, espera agora, enquanto eu fico comendo a Sofia, comendo aquele arrozinho, parece só tão bom. Mas eu fiz só pra ela, pra eu não ficar na vontade, né? Pessoal, eu fazendo a minha batatinha frita, eu acho que tu tá conspirando pra eu não comer hoje, né? Porque, nossa, tô morrindo de fome. O gás acaba! Sério, o gás acabou, gente. Ó, não, não tem nada aqui agora. Meu pai deixou o dinheiro pra eu comprar, né? O gás, né? Mas, minha batatinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a batata, gente. Porque, ah, nem sei se vai prestar mais. Vai estar encharcada de óleo, pra vocês verem, ó. Olha aí, pessoal, encharcou. Por quê? Porque não tem gás. Olha pra vocês verem. Não tem gás, acabou. Mas agora o ombro do gás chega, né? Espero que chegue rápido, né? Porque eu tô com uma fome de leão. Espero que chegue rápido nem comer, né? E enquanto isso, né? Tô vendo. Eu não, né? Eu sou aqui. Mini galinha pitadinha. Vai lá. Cara, chegou. Pera aí. Pessoal, o cara do gás já chegou, né? A gente entregou o gás. Ó, amarelinha, batatinha e o suquinho. Eu não sei se daí dá pra ver que tá amarelo, mas ele é amarelo, tá? Talvez tá parecendo laranja por causa da luz, mas ele é amarelo, tá? E minhas batatinhas. Ai, que delícia, gente. Vamos ver se ficou bom, né? Por causa que o cara demorou. Quer dizer, o cara não... Será que o cara demorou? É que encharcou um pouquinho, né? Por causa que ficou na manteiga sem coisar, né? Hummm. Ficou bom. Muito, muito bom. Quer, Sofia, batatinha? Claro, né? Que ela quer, né? Já tá com o suquinho dela aqui no copinho de elefante, hein? Que é a batatinha pra nós. A Sofia já jantou. Você vê? Já jantou e ainda vai comer batatinha. E eu só batatinha. Hummm. Pintura lógica com a borboletinha. Gente, é uma batatinha frita. É o nome de pai chamar batatinha frita. É uma coisa que eu não tenho preguiça de fazer batatinha frita. Né, Sofia? Hummm. Tá quente, meu amor. Tá bom. Até agora, pessoal. Com o último lanchinho da noite. Pessoal, eu tô aqui comendo a batatinha. Vocês estão vendo até minha boca? Parece que tá meio cheio de óleo. A batatinha ficou um pouco encharcada mesmo. Por causa do... Que ficou lá dentro do óleo, né? Aí, como ficou dentro do óleo. Aí, aconteceu do gás acabar, né? Aí, ficou dentro do óleo. Aí, ficou o que? Vê? Não sei se eu vou dar conta de comer. Até meu estômago já tá começando a embrulhar. Tá um pouquinho... Tá vendo? Ó, tá um pouquinho encharcada. Por causa do que ficou dentro do óleo. Aí, meu estômago já tá até doendo. Acho que eu não vou terminar de comer, não. Vou comer depois do lanchinho da noite. Porque o gás tinha que acabar logo naquela hora, né? Ó, meu Deus do céu. Aqui, precisa... Ó, nós daqui. Tá vendo? Tá um pouco encharcada. Olha, só de pegar, ó. Aqui, ó. Ó lá meu dedo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Quer ver pro meu dedo como é que tá? Tá vendo? Tá um pouquinho encharcada mesmo. Esperar mais um pouco, né? Pra ver se eu fico com fome pra mim comer. Mas outra coisa. Porque a badatinha eu acho que não vai dar, não. Pessoal, né? Agora, como lanchinho da noite, vou comer meu... Cheetos! Gente, confesso. Essa é a melhor coisa que eu comprei, gente. Nossa, tava com uma vontade de comer cheetos. Mas é muito caro, né? Então eu não vou ficar comprando, né? E ele é amarelo. E um pouquinho de suco. Quer ver, gente? Tipo, abrir os cheetos pra você ver que tem gente que não conhece, né? Vai duvidar, alguém não conhece os cheetos, né? Porque é o melhor salgadinho que existe. Pessoal. Muito, 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 muito bom mesmo. Então eu vou continuar comendo meus cheetos. E bebendo meus suquinhos. E vocês vão ficar com o vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Comenta a próxima cor que vocês querem que eu como o dia inteiro. Ou uma letra, tá? Comenta aí qual é a cor que vocês querem que eu vou estar fazendo. Reparo meu cabelo. Gente, porque tá mal bacaná. De bagunça, né? Então... Mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado da comida amarela que eu comi hoje. E... Eu trago o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.